Segurei o bico pintado Mais um é de bico pintado Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022 Bico pintado na pegada, isso é a coleta de número 9 Temporada 2022 de bico pintado Esse aqui vai um salve especialmente para o amigo Douglas Vai viajar hoje para São Paulo Aí para o Gordinho Tony, para a Batista do Azão Velho Chico Para a Cabeça, para a Loba Toda a galera aí curta Pegada Livre O canal Pegada Livre de Passos de Oficial Isso é mais um é de bico pintado Bateu ficou Tchau e obrigado Muito obrigado meu Deus por essa oportunidade Obrigado Obrigado